Janderson deve ser titular do Grêmio no jogo contra o Novo Horizontino amanhã, 9h30 da noite. Estão falando em 10 mil pessoas. Isto é um escárnio para o Grêmio que precisa muito da presença maciça do torcedor. Eu sei que o faz me rir estar difícil, mas convenhamos, né? O Grêmio precisa da vitória. É jogo... Eu não vou ainda entrar nessa neura de seis pontos, mas é um jogo importante para ir deixando, separar o joio do trigo. Aí o Grêmio vai a 17, deixa lá o Novo Horizontino com seus 14 e aí fica mais próximo o Grêmio de ingressar na ponta de cima. Mas precisa de dois jogos. Essa vitória aí e depois ganhar o confronto direto com o Esporte Recife. Aí se consolida entre os quatro melhores da competição numa hora ainda boa de um terço da competição. Dá para se aprumar e tem que acreditar no Grêmio. Afinal de contas, não é o imortal, afinal de contas não ganhou títulos de relevância, não é campeão do mundo, não é trida Libertadores da América, onde só três times são, Santos e São Paulo. Então vamos apostar todas as fichas aí que o Grêmio vai se recuperar de pleno. Mas tem que jogar, tem que jogar. Com o Janderson no ataque, com o Elias, com o Diego Souza, com o Pitelo, com o Thiago Santos, com os dois laterais. Enfim, o Grêmio vai ter que se virar. É um 3-4-3, né? Os dois laterais, Thiago Santos e Pitelo. Ah, mas quem é que vai criar? Bom, o Pitelo que crie, o Jeromel que crie, os laterais que tentem. O Grêmio ainda não tem um meio articulador. E o Benítez, que vinha tentando o Grêmio, vai ficar 45 dias fora. Depois o Grêmio, se não conseguir jogar com dois ponteiros, coloca o Gabriel Silva, né? Por que não? E pode ser isso também. Duas partidas pra sair da quinta posição. Lucas Leiva é um negócio difícil. A frase do Roger é que ficou, hein? Eu, com 45 anos, faço o que vocês não conseguem fazer com 20 e poucos. Bom, o aproveitamento de casa é que tá derrubando o Grêmio. 100% em casa. Tem Cruzeiro, Bahia. O Esporte tem 80%. O Vasco, quase 80%. O Grêmio, 58,3%. Um empate e uma derrota. No mais, o Grêmio ganhou. Ganhou do CRB, ganhou do Guarani e tal. Mas é pouco ainda. É pouco. Tem que começar a acumular vitórias em casa. Benítez, 45 dias, já falei. Esse jogo atrasado, Chapecoense e Londrina, é bom que se realize logo pra gente não ficar nesse nhenhenhen. Aí é um jogo atrasado, é um jogo atrasado, é um jogo atrasado. O Grêmio precisa contratar? Precisa. Precisa ser criativo nas contratações? Sim. Cadê os parceiros das horas boas? Cadê aqueles que botavam dinheiro quando o terreno era fértil? Sumiram? Ué, o Grêmio não é mais o mesmo Grêmio? Por que não se pode botar mais dinheiro robusto no Grêmio? Porque a perspectiva é ruim? Mas então o parceiro é só pra hora melhor? Cadê os grandes parceiros do Grêmio? Cadê os grandes empresários pra oferecer coisa boa para o Grêmio? Pois é. Vamos esperar que todos ajam pra convergir com os interesses do Grêmio. Mesmo num ano eleitoral, num ano duro, o Grêmio precisa se superar todos os dias. Matar dois leões por dia, se precisar. Amanhã é dia de ganhar do novo horizontino. Campanha política deixa pra depois. Já tem mais de um candidato lançado, né? Tem o Alberto Guerra, que se juntaria ao Darley. É uma especulação que tem. Tem o outro candidato, que é o José Horácio Gatiboli, que chegou a retirar a candidatura, mas tá trabalhando para reunir movimentos e ter uma ideia de gerir o Grêmio de uma outra forma. Enfim, vamos tocando o barco aí, porque o Grêmio não pode naufragar. Há alguns que têm a teoria aquela, que vão deixar afundar pra virar SAF. Mas que vire SAF antes de afundar mais do que já afundou, né? Pô, a Pet Care, na João Varig 2247, telefone 3377-2413. 24 horas por dia, odontologia, exames, dicas, neurologia, cirurgias, ortopedia. Eu falei Pô, a Pet Care, dizendo que viu esse anúncio, ainda ganha um mimo especial. Ativo, você na maior atividade sempre, 0800-003-1500. KTO, aposte pra se divertir, aposte pra ganhar, KTO Underline Brasil. Com as dúvidas, você chama nesse Insta aí. KTO Underline Brasil. Pra apostar é kto.com. E o código REST, você ganha 20% de reaplicação. Mas, pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 90 municípios Brasil afora. 395-0588. Open. Adeus ao aluguel. Compre seu imóvel a partir de R$ 599,00 por mês. E pode somar rendas. Tem dois projetos maravilhosos em Esteio. Sensacionais. E um de casas melhor ainda, mas um negócio completasso, assim, lá em Gravataí. 980-488-522. Quando eu digo melhor ainda, depende da posse, depende de onde você mora. Enfim. Mas tudo, tudo com alto padrão. Aqui, ó. É impressionante o material que é usado. Open. Open. Facilita a sua vida de A a Z. 980-488-522. Com saúde, tudo fica mais fácil. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas. Ion Wellness. Exclusiva da Max Econômica Farmácias. Pague em 12 vezes. Entrega grátis. Só esse é o Ion Wellness Mulher. Suplemento alimentar de vitaminas e minerais em cápsulas. Deixa eu falar aqui também, deste outro. Esse aqui é sensacional. Cálcio, 600 miligramas, vitamina D3+. Então, você vai ficar fortalecido. E ativo, né? Você, na maior atividade, sempre. Eu não abandono o meu ativo. Tá aqui, ó. 0800-003-1500. Deixa eu falar também sobre Kia Stonic. O primeiro SUV híbrido da Kia. Menos poluente, mais econômico. Uma nova perspectiva para a nova geração do mercado. Garantia ou garanta seu Kia Stonic na Ipiranga 8113, na Ceará 370. Arroba Kia São Motors, arroba Suzuki São Motors. Aquele abraço.